Olá! Você que tem dificuldade em se adaptar à prática regular de atividade física, precisa conferir essas dicas para aumentar a disposição e encarar esse desafio. A atividade física gera estresse oxidativo e metabólico, no qual o nosso corpo precisa constantemente se adaptar para voltar à normalidade. Além do que, ele entende que precisa reservar energia para sobreviver, por isso é difícil aderir à atividade física. Para a atividade se tornar hábito de vida, pode levar alguns meses, e isso explica parte da dificuldade em se adaptar a uma rotina mais ativa. A criação de um novo hábito pode levar até três meses, e isso pode significar praticar e repetir a atividade física, mesmo sem vontade, até que você adquira esse novo hábito. Se o seu desejo é criar o hábito de praticar a atividade física, e sabendo das dificuldades que pode enfrentar no começo, separamos alguns suplementos que podem ajudar no aumento da disposição para encarar esse novo desafio. Cafeína. Consumir a cafeína uma hora antes da atividade pode potencializar o desempenho físico. Por estimular o sistema nervoso central, a cafeína aumenta o estado de alerta e diminui a fadiga. Esses mecanismos auxiliam na disposição e na sensação de bem-estar. Por isso, ela pode ser indicada para quem está iniciando uma atividade. Difícil é eleger o melhor efeito da cafeína, porque ela atua no retardo da fadiga, aumento da capacidade no músculo, aumento da disponibilidade da energia, diminuição da sensibilidade à dor, melhora da concentração, aumento da velocidade e força muscular e da capacidade do corpo em sustentar a atividade até o final. Palatinose. Ela é um carboidrato funcional. O consumo de carboidratos é fundamental para a prática da atividade física, porque ele é fonte energética primária do corpo e a única do cérebro. Antes da atividade física, é importante consumir uma fonte de carboidrato para garantir a disposição e o rendimento. A palatinose tem baixo índice glicêmico e tem liberação prolongada de energia, mantendo a glicose no mesmo nível, aproximadamente por até 120 minutos após o consumo. Por isso, ela ajuda a manter o ritmo da atividade, mesmo que essa seja de longa duração. Derribose é um repositor energético de rápida absorção e zero índice glicêmico. Ele é um tipo de carboidrato presente na estrutura do DNA, RNA e de células envolvidas na produção e disponibilidade de energia para o corpo. Por isso, é rapidamente absorvido e usado pelas células para disponibilização ou reposição de energia. A derribose pode ser consumida após a atividade, para o corpo recuperar as energias gastas e amenizar a fadiga, ou em momentos em que é preciso uma energia rápida. Outros carboidratos conhecidos são a maltodextrina, a dextrose, a mitodimido seroso. Todos esses que mencionei podem ser consumidos isolados ou de forma combinada para que ofereçam suporte energético em diferentes velocidades. Mas como assim? Cada carboidrato tem um perfil de absorção, oferecendo energia em diferentes momentos durante a atividade física. Se eu combino vários tipos, eu ofereço ao mesmo tempo energia lenta para atividades de maior duração, energia rápida para atividades que necessitam de suporte energético mediato e energia conquistante para manter os estoques de glicogênios normais. Sabendo disso, o próximo passo é escolher uma atividade física e colocá-la na sua rotina e deixar que ela se torne um hábito de vida. Espero que tenham gostado e até o próximo tema!